O povo brasileiro tem educação, tem importação. E não vai deixar que emissoras como a Restore, enquanto outros meios de comunicação, que nem vai tentar fazer uma lavagem cerebral do povo brasileiro. Jamais, jamais irão conseguir, porque o povo tem formação, tem instrução. E o povo agora vai à luta por mais dignidade, vai à luta por ter moradia, vai à luta por ter escola, vai à luta por ter liberdade de diversão. E nós não vamos deixar, jamais, de uma justiça que deveria ser imparcial, uma justiça que deveria ser exenta. Nós não queremos ter uma justiça particularizada. Nós não queremos o poder judicial. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro.